Fala pessoal, André aqui, beleza? Acabou de anunciar o preço oficial de algumas placas-mães X670 com soquete AM5 dos novos processadores da AMD lá fora e a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? Vale lembrar que essa notícia foi indicada pelo Infortel Gamer Daniel, indicou essa notícia lá no nosso Discord tem uma aba chamada Sugerir Notícia que você pode entrar lá e sugerir alguma notícia. Se você olhou alguma notícia aí lá que é legal, que já foi sugerida por alguém, deixa um comentário, deixa um like, deixa um emojizinho lá pra gente saber que vocês querem que eu faça algum react sobre aquela notícia ou dê a minha opinião, né? E como todas as notícias que eu pego lá, eu pego e começo a tentar criar um vídeo em cima daquilo. Não é só dar a notícia, não é tão interessante, tá? Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui, neste exato momento, são as placas-mães que já liberaram o preço, né? Então nós temos placas-mães aqui desde 1.500 dólares até 491 dólares, tá? Esse valor aqui, obviamente, é aquele valor que sempre acontece, né? Onde no lançamento das placas sempre vem somente as placas mais caras. Até fui questionado por uma pessoa no vídeo de ontem falando assim Mas vocês não falaram que a Intel 12ª geração tinha um custo-benefício ruim? Por que vocês estão falando aí? Por que vocês estão vendendo agora na loja de vocês? Se você sabe, quiser comprar um computador gamertipart.com.br, nós enviamos computadores aí para todo o Brasil, né? E eu falei, cara, por um motivo muito óbvio, né? Assim como no passado, a gente também deixou de vender algumas gerações não apenas da Intel, mas também da AMD Foi porque no preço de lançamento os produtos não eram nada interessantes Quando eles passaram a ser interessantes, seja por preço ou seja por configurações ali Ou compatibilidade com memória RAM, como foi nos Ryzen, como na linha Ryzen da AMD Que a gente não vendeu por falta de compatibilidade de memória RAM A gente acaba vendendo depois quando o preço melhora, né? E vocês sabem, né? Eu fui uma vítima disso Eu comprei aqui todos os 1.3, 1.5, 1.7 da 12ª geração É só que faltava minha voz começar a falhar de novo Vocês sabem, né? Eu fui uma vítima disso, né? Eu comprei aqui a 1.7, 1.3 e 1.5 da 12ª geração Eu comprei uma placa-mãe DDR5 Paguei quase 2.500, 2.600 reais por aquela placa-mãe E agora todos os preços, tanto dos processadores quanto das placa-mãe Acabou reduzindo, acabou se tornando um custo-benefício mais interessante Como vocês podem ver nos vídeos de análise DDR4, análise DDR5, né? E também o preço da memória caiu 50% Mas não é isso que eu quero falar agora Quero mostrar pra vocês aqui sobre o preço das placas-mães, tá? Então, se a gente analisar aqui o preço das placas-mães Ninguém aqui precisa ser nem um gênio, né? Da matemática pra saber que 500 dólares dá um valor bem alto, né? Mesmo se o dólar fosse 5 reais, já daria 2.5 só O valor se a gente convertesse diretamente E se fosse 5 reais O dólar tá um pouco mais caro que isso, tá? Mas vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Então vai ser somente lançada as placas ultra, top, high-end, mega blaster E eu fiquei em dúvida, né? Eu falei, cara, o que será que significa uma placa-mãe de 1.500 dólares, tá? Placas-mães já chegaram a esse valor Eram placas-mães ultra, high-end, com diferenciais Que vinham com watercooler e coisas Obrigado, Pedro Henrique, por ter se inscrito aí no canal Enquanto eu estou gravando esse vídeo Deixa eu desligar isso aqui Ok, agora eu acho que dá pra desligar E aí eu cliquei e falei, cara, eu vou ter que olhar O que uma placa-mãe dessas faz, né? E aí eu entrei no site da ASUS E tem Essa aqui é a X670E Extreme Que é essa placa-mãe Nada mais, nada menos Que custa 1.500 dólares, tá? Vocês estão vendo uma placa-mãe aqui Que vai custar mais de 10 mil reais Na verdade, pela minha estimativa Ela deve chegar no Brasil entre 12 a 15 mil reais, tá? Essa aqui é uma placa-mãe, então, de 12 a 15 mil reais, tá? Então, o que ela faz? Não sabemos, né? O que ela faz, nunca saberemos, né? E aí eu pensei assim, cara Não pode ser Não faz muita lógica isso, né? Isso bate de frente Com aquela tabela que eu mostrei pra vocês Foi ontem, se eu não me engano Essa tabela aqui que vazou ali o preço De um pessoal lá dos Estados Unidos Do Canadá, na verdade Que botaram o preço já dos AMD Ryzen novos, né? Algumas pessoas questionaram que esses preços Devem ser mais baixos E eu torço pra que esses preços sejam mais baixos, né? Com certeza, eu não tô torcendo contra, galera Quando eu falo que isso aqui é 300 dólares Eu não fico torcendo pra ele ser 300 dólares Se ele for 200 dólares Vai ser muito melhor É óbvio que não vai acontecer isso Porque 200 dólares tá o preço dos 5.600x hoje E não é assim que o mercado funciona, infelizmente, né? Mas O que não bate na minha cabeça é o quê? Quem vai comprar um processador de 300 dólares Pra colocar uma placa-mãe de 1.500 dólares? Ao meu ver, uma placa-mãe de 1.500 dólares Vai ser pra quem vai comprar um desses dois processadores E olha lá Talvez somente o mais high-end ainda no mercado Então No lançamento Eu sei que vai ter Primeiro vai lançar com as X670 Convenientemente Demora alguns diazinhos Pra vir ali Os chipsets 650 E depois os 620, tá? Graças aos testes aqui do canal Também Eu O que eu já vou recomendar aqui Antes da gente chegar no final desse vídeo, tá? Que você segure dinheiro, tá? Segure o seu dinheiro E espere pra comprar depois Placas-mães com chipsets mais simples, tá? Se você não vai fazer overclock Se você não precisa de todos esses núcleos Se você não é um early adopter Que tem mais dinheiro do que bom senso Espere Placas-mães não aumentam o desempenho Se você botar o 7600x Numa placa-mãe de entrada E botar o 7600x Na placa-mãe de 1.500 dólares Ele vai ser um 7600x Ele não vai fazer mágica, tá? Como nós temos diversos e diversos testes Aqui no canal Há mais de 10 anos Fazendo esse tipo de vídeo Já tem uma base bem sólida Mostrando isso, né? A não ser aquelas pessoas Que recebem as placas-mães Recebem os produtos Eles precisam inventar uma semântica Freestyle Precisam inventar alguma desculpa Pra validar E aí eles colocam um Core 9 12900k Numa placa-mãe de entrada E falam Viu? 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 Mas aí você não está Sendo justo Você simplesmente está montando Uma configuração errada Para manipular os testes Para te ganhar o próximo processador Ou o próximo placa-mãe, tá? Mas aí o que eu fiz? Eu fui um pouco além, né? Saber que as placas-mães Vão chegar a 1.500 dólares Não são tão interessantes Quanto a gente pegou E foi olhar aqui O preço dessa Asrock X570 Steel Legend Uma placa-mãe muito boa Que atende 99.9% De nós meros mortais É uma placa muito boa E ela custa lá fora Cerca de 145 dólares, tá? Então 145 dólares Só para vocês terem uma ideia Quem quiser olhar Um vídeo muito bom É a realidade brasileira Contra a realidade americana Tem aí um vídeo No nosso canal Explicando um pouco mais Sobre isso Mas aqui Em um dia Virando hambúrguer No McDonald's Nos Estados Unidos Você não consegue Comprar essa placa Mas se você fizer Umas duas horinhas extras Quem sabe Três horinhas extras Você compra em um dia Num emprego de entrada Lá nos Estados Unidos Essa placa-mãe E quanto essa placa-mãe Custa dentro do Brasil? Essa placa-mãe No Brasil Custa cerca de 1.648 reais Achei alguns Achei alguns anúncios Até um pouco mais caro E achei alguns anúncios Um pouquinho Levemente mais barato Que isso Então Preços de placas-mães Geralmente é o valor Do dólar Vezes 10 Tá? Ou até um pouquinho mais Mas vamos fazer vezes 10 Para ficar mais fácil A gente fazer o cálculo aqui Tá? E aí Entra naquela questão Aqui né André Como que uma placa-mãe De 145 dólares André Chega no Brasil A 10 vezes Esse valor Chega a 10 vezes O valor em dólar Convertido para reais Chega a 1.600 reais Eu vou indicar Esse outro vídeo Que eu tenho certeza Que 90% de vocês Também não olharam Porque adicionar conhecimento Na cabeça De pessoas com baixa Capacidade cognitiva É difícil Dentro do Brasil Mas quem quiser Ir atrás Tá aqui Porque eletrônicos No Brasil São tão caros Do canal Clube do Hardware Eles já fizeram Esse vídeo em 2017 Tem a parte 1 E a parte 2 Mas aqui Eu estou colocando Na tela para vocês Que para importar Uma placa-mãe Para dentro do Brasil São 74.6% De impostos Tá? Para a gente Poder dar dinheiro Para pessoas Poder comer lagosta E tomar garrafas De vinho De 10 mil reais Aí obviamente Seria o preço justo Para a gente Bancar aí Todo um esquema De pessoas Que não produzem Nada para a sociedade E a gente precisa pagar Esse é o preço justo De morar em sociedade Não é mesmo? 74.6% Eu até tenho certeza Que se esse cálculo For refeito hoje Com certeza Essa porcentagem É até maior Tá? E o que mais Que eu quero falar Sobre isso Então vejam Esse vídeo aqui Para vocês poderem Entender como Que uma Steel Legend De 145 dólares Chega no Brasil A mais de 1.600 E a gente pode Estimar então Quanto que vai chegar Essas placas-mães E aquilo que eu já Venho falando Há muito tempo Que já venho falando Já há um meio ano atrás Que eu falei Que a AMD Vai jogar o custo-benefício Pela janela Tá? Ao meu ver Essas placas-mães Elas tem lógica Existir sim Para aquele público Que tem mais Mais dinheiro Do que bom senso Tá? Só que No primeiro momento Ao meu ver A existência Dessas placas-mães Claro que devem ter Modelos mais simples Mas essas aqui Já foram confirmadas Sempre chega O chipset mais top Primeiro E depois de algumas semanas Ou até mesmo Mais de mês Começa a chegar Os chipsets mais simples Tá? Então No começo Nos primeiros meses De lançamento Do Ryzen Dos Ryzen 7000 Ao meu ver Vai ser muito caro Uma placa-mãe De 500 dólares Cara Já é uma placa-mãe De 5 mil reais No Brasil Chutando baixo Tá? E isso Invalida Ao meu ver A compra de um Ryzen 7600X 7700X Entendeu? Somente quem vai comprar Os processores mais top De linha Vão comprar uma placa-mãe De 5 mil reais Né pessoal? Ao meu ver Cara A AMD Tá indo por um caminho Aqui Bem complicado Tá? A AMD Tá indo por um caminho Bem complicado Onde o custo-benefício Já não é mais A meta deles Tá? E eles já falaram Como eu já repeti antes Que quem quiser Custo-benefício Quem quiser gastar menos Vai ter que comprar Os Ryzen 5 mil Com DDR4 Tá? Mas Vai ser Meio esquisito Vocês verem As pessoas falando Ah a AMD ganhou Agora voltou A coroa para a AMD Mas o Meu problema com isso É a que preço Não é mesmo? Eu queria ter uma placa-mãe Dessas pra testar Eu queria ter os processadores No dia pra testar Eu ia botar a minha bancada Com todos os Ryzen Que a gente tem aqui Pra testar Ver qual foi a evolução deles Botar a conta 12ª geração da Intel Mas Aqui a coisa vai demorar Um pouquinho a mais Porque a gente Não dança a dancinha Dos fabricantes Não dança a dancinha Da babação de ovo Pra receber hardware Então Vamos esperar Então provavelmente Vocês vão ver Testes sim Dos Ryzen 7000 Aqui no canal Mas vai Demorar um pouquinho E obviamente Com a gente calculando Custo por frame Analisando contra gerações passadas Pouco provável Que a gente vai receber Esses processadores No lançamento Vai receber esses processadores No lançamento Aquelas empresas Que vão fazer apenas Uma gameplay E falar Uau Nunca vi tantos frames Na tela Como eu vi agora Ou algo do tipo Mas não tem problema Nosso trabalho Que vai continuar Com ou sem Estes processadores Muito obrigado A todos vocês Que assistiram este vídeo Eu vou indo nessa Um grande abraço Valeu e tchau tchau